É o seguinte, gente, ó, presta atenção, tudo na vida tem excesso, faz mal, que é de pouco também, faz mal. A fantasia sexual, se foi exagerada, porque todo mundo fala, vamos fazer fantasia, pessoal, pra sair da rotina, sair da rotina, fazer da rotina, caralho, vai tudo do personal. Porque aqui no personal não muda nada, vai lá, cheque lá, fala lá e pronto, aqui, 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 não muda nada. A fantasia sexual, porque ela é perigosa, ela é perigosa de beber um pouco como é. Você sabe que vai dar merda, você sabe que vai dar merda, você não para, você continua, eu estou pesando 25 quilos, continua, você não se perde, mas você está lá, se tortando e você quer parar em casa. É assim que aconteceu comigo.